Pessoal, chegamos aqui na máquina, ó Quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui Ali, ó Chega a noivinha Noivinha Rosinha, hein Fala, hein Rapaziada, beleza Começando mais um vídeo E você que não é inscrito no canal Olha lá, hein Já deixe o like e se inscreva no canal E hoje vou mandar um salve especial, hein Para quem? Para o Tadashi O Murilo do Shopping E o Murilo do Mercado A Kenaniana E a Dudinha de Goiânia Não Não, não Não, não É, pega na cabeça ali, eu acho, né É assim, não Não Não, não Não Não, não Está acertando a trava Está acertando o bichinho, mas Nossa Não entendi nada Não entendi nada Não, não 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 Não, não Não, não Não Aqui pessoal Acabamos de capturar, ó Coleção noivinha Eles estão voltando, hein Eu tenho um noivinho rosa desse Agora foi a noivinha, olha que bonitinha Toda de ringuinha, muito bem feita, hein Bonito Pessoal Chegamos aqui na máquina, ó Quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui Quem está aqui Ali, ó Feist Qual o canal do Feist Feist igual a chininha, vamos ver Tchau Porquê Não vou deixar o preço, não Escolou vídeo O carão do bichão lá já E agora eu tenho que tirar esse zoiudinho aqui, né? Mais difícil Tô com uma raiva, bicho Tô com uma raiva E agora eu tenho que tirar esse zoiudinho E agora eu tenho que tirar esse zoiudinho E agora eu tenho que tirar esse zoiudinho Acho que tem que tirar essa bolota mesmo Depois vai no corpo, entendeu? Então eu tenho que tirar esse zoiudinho Tô com uma raiva Viu, viu, viu! Viu, viu! Opa, bora, voltar aqui a batalha. Vou tirar esse azul. Que azul ia? Olha aqui a little. Ah, eu. Claro, eu vou pegar o termo de azul. Ok Isso é um peco, hein? Não, não vai lá? Ah, eu vou... Ok, boa hora. Ai, que me amei. Eita. Eu não vou pôr. Fim, pôr. Fim, pôr. Eu deixei ele parar sozinho. Viu? Hum, quase no corpo, pô. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Aí. O corpo dele? Eu acho que eu fico... Fêchou, fêchou, tá vim. Tá vindo, bonito Bonito Aí Fechou, fechou, tá vindo Tá vindo, bonito Bonito Aqui pessoal, ó Olha a belezinha, aqui tava enterrado Vai ver, igual a chininha Tá com a fitinha top Aqui, ó, o rabão dele Tá bonito Tchau